Explode pé, tá tipo efeito nuclear Puh Oi se o cabelo tá loirinho, cê tô certo por não vir Bigode fininho, cê tô certo Vai danada No linha beat tá No linha beat tá É só o chato É o Diogo Pirraia louco Lancei a braba, ficou legal E na favela eu tô comendo geral Pirraia louco, tô com moral Barril de olho, as novinha passa mal Pintei de loiro, tô dog mal De disfarçado o cabelo tá no grau É muito escama, sensacional Formei meu boli pra curtir o carnaval Formei meu boli pra curtir o carnaval P-p-p-cabelo loirinho disfarçado e coisitão P-p-p-pabilo loirinho disfarçado e coisitão Reguidaste, te tira de cima do meu pai Reguidaste, te tira de cima do meu pai Com isso o cabelo tá loirinho Certo, certo, pra não vir B-bigote fininho, certo, certo a não vir P-p-p-p-p-p-p-p-p-p Certo, 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 certo É degraidade, te tirar de cima do meu pau Explode PE, tá tipo efeito nuclear Lancei a braba, ficou legal E na favela eu tô comendo geral Pirraia louco, tô com moral Barril de ouro, as novinha passa mal Pintei de loiro, tô dog mal De disfarçado o cabelo tá no grau É muito escama, sensacional Formei meu bonde pra curtir o carnaval Formei meu bonde pra curtir o carnaval Cabelo lourinho disfarçado e coisitão Regnache, te tira de cima do meu pau Hoje o cabelo tá lourinho, cento cento por não vir Bigode fininho, cento cento por não vir Cento 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 por não vir É degnache, te tira de cima do meu pau É degnache, te tira de cima do meu pau É degnache, te tira de cima do meu pau É degnache, te tira de cima do meu pau É degnache, te tira de cima do meu pau Obrigado.